A Dira e a Leone somos platinas fundadores de Capanema Paraná e a gente é muito feliz com o negócio e a gente quer então compartilhar um pouquinho com vocês Crise, muitas pessoas por aí estão vendo falar de crise você deve, se você ligou a TV esse ano, você viu falar em crise pelo menos que fosse você ligou só um minutinho ou você passou na frente do restaurante e estava a TV ligada você viu falar em crise com certeza, isso aí não é de agora vem acelerando cada vez mais e o que nós vamos falar aqui hoje é de uma oportunidade do jeito que falaram pra mim e a Leone há algum tempo atrás nós não acreditamos no que a gente ouviu claro, se você está aqui, se você é convidado agora se você caiu de paraquedas aqui, alguém enviou o link pra você e você está aqui vendo a Dira e a Leone no fundo da grota aqui de Capanema não se assuste, porque tem muitos empresários do mundo todo que estão buscando oportunidade e falaram pra nós que tinham oportunidade, porém a gente não acreditou a gente foi buscar as informações então mais uma vez, parabéns por você que está aqui agora, largou tudo ou está fazendo alguma coisa mesmo assim, está nos ouvindo parabéns, que você está em busca de alguma coisa e quando você busca alguma coisa, pode ter certeza que as coisas vão acontecendo, com certeza então o que nós vamos falar hoje aqui é o que a gente faz, viu, alguma coisa alguma informação, se você surgiu dúvida você que é convidado, você que é empresário não conversa diretamente com o seu líder com o teu coordenador, para que ele esclareça melhor as informações quem sabe a forma de trabalhar deles é diferente mas aqueles que eles vão passar, é uma informação ampla do negócio então exatamente olha só aqui então, crise é o que existe por aí aí, então, nada melhor, vamos falar de REMA olha só, a maior empresa em venda direta do mundo cara, olha só ela dá mais de 1 milhão e 500 mil metros quadrados só a fábrica lá em Eida Mística quando eu vi isso, eu falei caraca, cara tem 8 quilômetros de trem dentro dessa fábrica para você ter uma ideia ah, mas para que essa estrelha de trem? para transportar os suplementos os produtos para tudo que é canto do Brasil porque ela está há mais de 60 anos no mundo então, ou seja, ela não é uma aventureira que nasceu onde, claro a gente foi buscar essas informações no decorrer do tempo e foi aprendendo com certeza então, a tua parceira a nossa parceira, a bilionária EMUI ela está em mais de 110 países mais de 100 países a gente sabe hoje que está em mais de 110 países e territórios tem mais de 3 milhões de empresários como você, como eu como você que caiu de paraquedas, talvez aí em tudo que é canto do mundo fazendo esse negócio e olha só olham bem a imagem para vocês verem essa, a sede da EMUI ela é uma cidade é gigantesca e se vocês repararem os lagos que tem ao redor das fábricas é água potável água limpa nenhum canto poluente que solta fumaça, poluição na fábrica então a EMUI é realmente diferente mesmo ela já nasceu biodegradável enquanto as empresas hoje em dia estão se adequando ela nasceu há 60 anos biodegradável que foi onde surgiu o famosinho NOC o produto que vocês provavelmente conhecem que é incrível na verdade tem mais de 900 técnicos e cientistas para cuidar de tudo isso veja só eu não preciso você não precisa abrir uma empresa pintar ela trocar a fachada trocar o sualho não precisa disso tem os técnicos que fazem isso fazem os produtos da melhor qualidade os produtos premium na verdade tem mais de 1.200 patentes de produtos para que as patentes? essas patentes são são patentes obviamente para preservar o negócio nosso teu nosso teu do teu filho do meu filho dos nossos netos e bisnetos ou seja tem patente de produtos que a EMUI lançou ainda está esperando o momento oportuno para lançar veja só é uma visionária realmente essa é a nossa parceira então olha aí a parceira nossa bilionária aí olha só ela faturou agora no ano passado quase 9 bilhões de dólares agora você faz isso vezes 5,5 e meio aí para você ver quanto é a tua parceira a parceira nossa de negócio essa aí é a parceira de negócio tanto é que ela está há 10 anos consecutivos como o número 1 do mundo na verdade em vendas diretas desse segmento então essa é a nossa parceira claro repito que quando não mostraram para nós eu não sabia nada disso nós fomos escassos de informações a gente viajou e tal pesquisar sobre a empresa e aí começou a clarear as ideias cada vez mais essa aqui é a nossa parceira de negócio para você ter uma ideia e olha só os diferenciais dos produtos emis comparado com os tradicionais produto por produto nós encontramos em qualquer supermercado qualquer supermercado qualquer prateleira mas os nossos produtos são diferentes porque todos os produtos que a emis nos oferece são produtos de uso massivo diário produtos de necessidade básica que com crise ou sem crise nós precisamos usar todos nós precisamos tomar banho lavar o cabelo escovar o dente lavar a roupa limpar a casa crise ou sem crise precisamos usar outro diferencial também é que eles são exclusivos e altamente concentrados exatamente veja só em vez de nós ficar jogando vários vamos dar um exemplo do multiuso como o nosso multiuso como nós já soubemos ele é rendido em 40 a 50 frascos comparado com o tradicional veja só quantos plásticos nós deixamos jogar no meio ambiente para jogar somente um então a emis ela já nasceu se preocupando com o meio ambiente se preocupando com as pessoas também todos nós que usamos os produtos emis a gente tem um lar ecológico estamos contribuindo com o futuro dos nossos filhos e com o futuro do meio ambiente respeito ao meio ambiente são produtos biodegradáveis eu posso estar jogando a água jogando produto no meio ambiente que ele não vai agredir olha só que interessante diferente do tradicional lá fora por exemplo um detergente lá de fora do concorrente ele contém benzeno ele contém química e o que é o benzeno meu amigo o benzeno é um derivado de petróleo que ele é altamente cancerígeno e o nosso detergente não contém esses tipos de químicas 90 dias de satisfação total do produto garantia total por 90 dias já aconteceu de você ir lá no mercado comprar por exemplo um quilo de sabão em pó ou qualquer outro produto que você trouxe pra casa que você não gostou do cheiro ou que você usou e acabou provocando alergia e você ir lá reclamar lá no supermercado você conseguiu trocar você conseguiu pegar seu dinheiro de volta comigo com nós nunca aconteceu e a Ema nos dá essa garantia total de satisfação uma coisa que eu gosto de dizer é quando a gente vai mostrar o produto pro cliente eu olho nos olhos do cliente e falo assim se você não gostar você pode me devolver o produto que a Ema vai ressarcir seu dinheiro até hoje eu nunca peguei um produto de volta que legal que legal outro também diferencial enorme é que a nossa empresa ela não faz testes em animais exatamente não faz testes em laboratório em animais e isso é uma grande diferença inclusive pesquisa aí no Google pesquisa aí qual a empresa que não faz testes em animais em laboratório pra você ver é raro é muito raro então esse é um diferencial enorme que a empresa nos oferece também e que isso fez muita diferença também a questão dos nossos filhos como tem gatinho tem cachorro eles gostam muito de animais e a primeira coisa que eles admiraram na empresa foi justamente isso quando a gente explicou pra eles a nossa linha de produto nós temos produtos várias linhas linhas de cuidado com a casa linhas de cuidado com a pele higiene pessoal higiene corporal beleza saúde suplementação enfim são uma linha completa de produtos mesmos se nós for explicar detalhe por detalhe do produto a gente vai ficar até amanhã falando do produto são muita informação então se você tá aí quer convidado de alguém ou quer um novo empresário procura quem te convidou o teu patrocinador pra que ele explique a melhor dos produtos com certeza todos os produtos tem garantia de satisfação como eu estava falando todos eles são biodegradáveis são botânicos concentrados né então muito diferente olha só aí assim era a nossa casa aqui exatamente assim era a nossa dispensa lembra? era assim ó cheia de umas coisas coloridas cara do céu eu nem sabia mas se a gente olhar nos rótulos lá tem que colocar luva e colocar uma máscara pra usar a gente não sabia as pessoas por aí não sabem elas não tem culpa nós não tinha culpa a gente tem culpa agora se nós souber do que nós temos da mão e continuar usando daí sim a gente vai ter culpa mas antes era assim que era a nossa dispensa e olha só como se transformou a nossa casa depois dos produtos produzimos olha só a diferença das prateleiras precisava-se muito mais espaço precisava-se vários produtos pra várias coisas hoje como nós subimos o nosso Heliocele substitui a metade dessa prateleira além do mais são exclusivo concentrado biodegradável e econômico uma prateleira só substitui várias e traz muita economia trouxe muita economia pra nossa casa e menos poluição pra você ter uma ideia olha só o diferencial da economia que nós temos na nossa casa você que tá aí que é empresária que é novo cadastrado olha só nós acabamos pagando menos de 2 reais por por frasco de multiuso com prateleira tradicional olha só um litro ele tá 53 e 83 hoje e ele rende no mínimo de 40 a 50 frasco com prateleira tradicional olha só se eu fosse comprar lá no mercado pagando a 6 reais o frasco de multiuso quanto que eu iria gastar lá no supermercado 300 pila e hoje mesmo essa semana mesmo eu fui no mercado e acabei fotografando e a gente até postou nos grupos a diferença dos produtos o multiuso normal simples nem dá pra falar a marca aqui ele tá saindo 7,99 aqui na minha cidade experimenta amanhã no supermercado da sua cidade dá uma olhadinha lá no produto de limpeza nas linhas lá pra você ver o valor que tá e nós com os nossos produtos além de ser biodegradáveis de respeitar a nossa saúde porque não provoca alergia porque não agride a pele do nosso bebê não agride a pele do idoso a gente economiza dinheiro no final do mês e a Emo quem já usou os produtos da Emo sabe que a Emo não tem concorrência tem os tradicionais os paralelos lá de fora mas a Emo não tem concorrência a gente tá navegando cara num mar aberto como dizem nossos líderes nós estamos sentados no ouro nós temos ouro na mão porque olha só olha só a economia que a gente tem oportunidade a gente construir um negócio na venda na venda um lucro imediato mas isso é como a Eliane falou a economia que nós vamos ter em casa isso dá mais de 80% de economia com produto biodegradável veja só que situação outro exemplo é o sabão em pó essa semana como eu falei eu repito um frasco lá de 800 gramas não vamos falar a marca mas tava 15,99 16 reais e o nosso gente ele sai por 6,20 ao quilo o sabão puro sem sebo sem soda sem fosfato sem químicas sem abrasivo sem enchimento sem papelão não danifica a nossa roupa ele realça a cor da nossa roupa a gente economiza água a gente economiza tempo a gente economiza luz a gente economiza dinheiro porque com um leve enxágue você já tá com a tua roupa limpa bonita ah e sem falar que aqui em casa a gente tá gastando menos com roupa você se tem dona de loja aí me perdoa mas realmente nós estamos gastando menos com roupa por quê? as nossas roupas tão durando mais elas tão realçando a cor quando eu comprava uma blusinha lá na loja eu lavava umas 4, 5 vezes com aquilo do mercado tradicional o que que acontecia? ela desmerecia parecia que aquela peça tava velha e quando eu troquei de produto nossa realmente vale a pena mesmo né? exatamente e além do mais além da gente não a gente ainda não dorme no químico ou seja nossa roupa é livre do químico os nossos lençóis não tem química só tudo degradado a nossa toalha e assim por diante olha só aqui olha só compras por internet veja só esse dado eu peguei rapidamente aqui esse gráfico pra você ter uma noção veja nos últimos 10 anos como cresceu as compras por internet aí você vai falar ah mas o que que tem a ver a emo e a dir você a emo com internet olha só tudo que você fizer hoje diz os especialistas falam assim tudo que você fizer hoje montar um negócio se não tiver na internet o teu negócio está ele está iminente ele tem um risco de falência ou não vai crescer como deveria e o nosso negócio é através de internet só pra falar talvez o pessoal não estão enxergando aqui mas olha a diferença de 2007 2,6 49% pra hoje tá ali 2022 a 63% olha a diferença cresceu e vai continuar crescendo digo pra você você que já tem um cadastrinho na Emo aprenda como você manusear online ela porque quando você cadastra uma pessoa você já tá inserindo ela direto no sistema da internet pra ela comprar via internet quantas compras é feita hoje você conhece alguém que comprou alguma coisa pela internet hoje essa semana esse mês aqui em casa chega de tudo chega Nutella chega peça pra não sei o que chega de tudo pela internet e os belíssimos produtos da Emo que a gente não pega e o Elione não pegamos nem o caro pra ir buscar os produtos lá no mercado ou seja nem o risco de bater o carro e atropelar alguém os produtos entregue na porta da nossa casa olha a sua facilidade que tem e na pandemia agora cresceu muito isso meus amigos então isso a gente não tem como nós negar isso daí somos especialistas falando isso daí olha só como que ficaria então pra entender como que é esse negócio talvez você está novo aqui e tal não está entendendo muito bem olha só existe uma troca de mercado ou seja tudo que você for comprar no mercado ele vai tendo um valor acrescento ou seja vai para um atacado tem o transporte tem nota de saída nota de entrada e tal todo mundo precisa ganhar nesse percurso vai para uma TV vai para uma mídia as empresas precisam estar na mídia tudo tem um custo e quando chega no mercado a gente vai pagar 100% de tudo que aconteceu nesse percurso está errado? não está errado é assim que funciona há décadas o mercado e aí aquela dupla de senhores fantásticos incríveis que a gente vai ser eternamente gratos por eles que é o Jay Vanendon o Rich DeVos há mais de 60 anos olha só o que eles fizeram olha só o que eles fizeram eles detonaram toda a cadeia ou seja a gente compra direto da fábrica vem para nós direto então por isso que nós pagamos como ele falou nós economizamos no multiuso toda aquela barbaridade em todos os produtos são assim nós compramos direto de fábrica então as pessoas aí fora eles estão precisando comprar direto de fábrica economizar porque se fala em crise o nosso negócio já está provado que a Euby cresce quando tem crise então você ligou a TV e está falando em crise estamos sentados em cima do ouro mesmo olha aí de certa forma então fica assim só para entender aqui para simplificar para você entender para nós se entender aqui você faz um cadastrinho se você nunca fez o cadastrinho quando você for cadastrar o teu amigo cadastra o teu cunhado cadastra o teu cunhado aqui para ele comprar direto da Emo ele recebe um código beleza essa aí então ele vai trocar o mercado lá o Zé da Esquina o fatão dele lá e tal ele troca ele vai comprar direto da Emo para aqui ele vai ter tranquilamente mais de 30% de economia na sua casa valeria a pena fazer essa troca valeria a pena fazer um parabéns para o teu cunhado eu tenho certeza que esse cunhado vai gostar de você muito mais dessa vez olha só aqui na revenda também olha aqui na revenda é a segunda forma de ganho mais rápido que tem que é a revenda que dá um lucro de 43% a mais de 100% como nós soubemos aqui a linha ali não é obrigado você seguir preço de catálogo você pode pôr o preço que você quiser então pelo catálogo inclusive da Emo no mínimo 43% mas você pode vender muito mais então olha só o lucro e aí pergunto é obrigado a vender não gente se você faz o cadastro da Emo a Emo não vai ligar para você dizendo que você tem que sair vendendo de porta em porta você tem que construir um negócio não você é livre ela não deixa livre para você fazer o que você quiser se você só quer consumir o produto para ter economia dentro em casa beleza se você quer vender o produto beleza vai ganhar mais dinheiro se quer construir a equipe beleza vai ganhar mais dinheiro então ainda né então por que nós não fazer as três coisas a gente não pode ganhar mais e levar mais qualidade de vida mais saúde para as pessoas exato eu lembrando agora a Leone falando aqui você era obrigado a vender mas olha acima de 43% é quase obrigado a vender nós tinha negócio próprio e a gente não conseguia manter a média de 40% de faturamento de bruto não conseguia o faturamento do lucro e aqui a gente falou agora tem uns amigos nossos que foram se deslocaram foram para outro estado vender eles chegam a vender produto a quase 200% ou seja olha só olha só como a gente está sentado literalmente no dinheiro e a outra forma de ganho rápido é a construção da rede então aí a gente estava atrás claro a economia em casa a revenda quem gosta de vender é um ótimo negócio agora a rede ela vai dar sustentabilidade a longo prazo você vai trabalhar agora e depois a longo tempo vai vir o retorno uma renda recorrente sem você precisar abrir a porta não tem não tem estoque não tem todas aquelas parafernáneas que tem nos tradicionais e ele vai estar vindo a esse retorno ou seja a Elon vai pagar de 3 a 21% da construção de rede de consumo seria basicamente de consumo de comunidades de consumo inteligente você vai ganhar um valor eu costumo dizer assim que cada pessoa que a gente leva a oportunidade que a gente coloca na nossa equipe é um tijolinho a mais que nós estamos construindo na nossa casa para depois ser alugada ali e vir o retorno exatamente olha só o novo empresário você que está aí que é convidado ou você é novo empresário aí saiba então que a partir do momento que você fez o cadastro a empresa está te dando 3 meses consecutivo para você fazer compras a partir de 750 reais você vai estar ganhando olha só nos primeiros 3 meses após o cadastro todas as compras que você fizer acima de 750 reais você ganha 100 reais de desconto extra ao finalizar o pedido e ter limite de pedido não se você quiser fazer 50 pedidos no mês você faz se quiser fazer 1 pedido no mês você faz está livre para você fazer dentro dos primeiros 3 meses após o cadastro além do preço de custo mais seriam de desconto gente olha só mais economia ainda e é válido para todo o ano fiscal agora 2021 2022 não sei o próximo ano fiscal acredito que vai continuar mas está valendo então e aqui é construindo o nosso grupo então construindo a rede construindo a organização agora a partir de 300 pontos pessoais ou de grupo você já tem direito a ganhar bônus da Emo retorno depósito em conta exatamente é dinheiro na conta não é descontado em produto não caso queira descontar em produto pode-se também mas é dinheiro na conta que vai de 70 de 40 a 70 reais eu digo é pouco é pouco meu amigo mas lá no mercado o que você ganha para comprar lá além de pagar o preço cheio do produto você não ganha nem às vezes um muito obrigado e aqui além de você comprar preço de custo você ganha um retorno pela compra que você fez olha só 600 pontos então você vai ganhar de 900 a 140 reais é uma média pode ser muito mais 1200 pontos são 9% você vai ganhar de 190 a 330 reais mensal fora o lucro da venda fora a economia na casa fora os programas incentivos que a empresa nos dá qualquer dúvida converse com quem te convidou 1400 pontos então 2400 pontos então são 12% que vai de 450 a 850 reais 4 mil pontos então são 15% que vai de 800 a 1200 reais eu gosto muito de dar exemplo que a gente vai apresentar nesse 15% agora eu pergunto para você se você aí na sua cidade para você ter um aluguel de uma casa ou de um imóvel para você ganhar de 850 a 1200 reais quanto que você deveria investir no terreno no prédio para você ter esse retorno às vezes teria que fazer um financiamento é aqui na nossa cidade acredito que uns 400 mil para você ter esse retorno e no nosso negócio da EMERG é nós levar a oportunidade para mais pessoas é ajudar pessoas e construir a equipe e você tem isso daí então por isso que eu disse lá atrás que cada pessoa que a gente leva a oportunidade a gente mostra a oportunidade é um tijolinho que nós colocamos na nossa casa 100 mil pontos exatamente aí o nosso custo aqui é saliva a sola de sapato e às vezes quando é uma gasolina na moto e aí vai-se embora veja só 7 mil pontos então 18% que vai de 1200 a 2000 pode ser muito mais tem gente que está ganhando 3, 4 mil nesse pin varia muito conforme está a organização 10 mil pontos então é considerado um prato na empresa 21% você vai estar ganhando de 2 a 4 mil reais exatamente isso é só um resuminho bem básico para a gente entender na verdade mas tem mais de 20 formas de ganhar dinheiro acabou essa live aqui você liga para a pessoa que te cadastrou e fala assim o Atir falou que tem mais de 20 formas de ganhar dinheiro como que é esse negócio ele vai te explicar se ele não explicar manda uma mensagem para a gente para a gente poder entender e falando em ponto para você que é novo o que é ponto então como a EMA ela tem mais de 110 países mais de 100 países cada país tem sua moeda então aqui no Brasil em torno de 1 real de 5 reais e 40 mais ou menos vale um ponto por isso tem os 300 600 1200 pontos incentivo bronze essa é o novo incentivo que a empresa deu nesse ano para nós o que é esse incentivo mini bronze o que é o mini bronze você que está aí novo empresário cadastrado convidado o mini bronze é você que é novo empresário que está aí que não chegou ainda nos 3% ou que chegou no máximo do nível de 3% se você fizer 100 pontos e ajudar mais pessoas e tiver duas linhas com 150 pontos e fechar o nível de 6% você vai estar ganhando além do bônus além do lucro da venda além da economia na casa você vai estar ganhando 160 reais ficou atrás de uma telinha preta que tem aí mas é 160 reais e o bronze inicial então também cortou ali é você ajudar você que chegou até no nível de 12% ajudar 3 amigos a chegar no nível de 3% você ganha o teu bônus e mais 25% sobre o bônus olha só a gente ganha dinheiro para ajudar pessoas e o bronze construtor então se você é um 15% a mais você pode estar ganhando ali ó 35% a 60% em cima do bônus se você atingir essa meta aí é muita explicação sobre esses bronzes se você ficou em dúvida acredito que sim pergunto para quem te convidou que ele vai explicar melhor como é que funciona esses bronzes aí tá bom? é muita grana muita grana incentivo é muita grana mesmo e aqui vamos continuando aqui para entender o nível de platino na verdade o que é um platino o platino é você atingir 10 mil pontos e permanecer por 6 meses 21% então você vai ser um platino aqui na sala vejo que tem muitos platinos parabéns aos platinos a liderança a gente se encontrou em algumas viagens tem muitas pessoas aqui de tudo que é canto do Brasil ou seja manteve o seu negócio 10 mil pontos faturando isso aí em miúdos pela conta que a minha falou na verdade isso dá em torno de mais de 50 mil reais no mês bruto então quanto que vai ganhar um platino ali? de 3 a 6 mil reais mais ou menos um depósito em conta fora as suas vendas fora a sua economia e tudo aquilo que você viu isso é bônus depositado na conta não é produto aí eu me pago em dinheiro na sua conta diretamente daqui uns dias ela vai fazer pix direto para a sua conta cara isso aí é uma grana que está lá existe essa forma de pagamento e quando você chegar a platino agora nesse ano fiscal você ganha um parabéns de 7 mil e 700 na conta um depósito único na sua conta veja só e ainda você vai ganhar viagens e tal quem se qualificar agora nós vamos mostrar mais pra frente aqui a viagem quem se qualificar a platino bateu o platino vai ter viagens na verdade e aí olha só ficou atrás ficou atrás escondidinho lá mas é 130 mil se você está aqui agora você não sabe o que é platino converse com a pessoa que o cadastro fala assim o Adir falou que eu posso ganhar agora nesse próximo ano fiscal mais de 130 mil reais na minha conta durante o ano durante o ano mês a mês se você dividir isso daí dá mais de 10 mil reais por mês dá mais para os vereadores aqui na cidade cara veja só isso aí tem essa grana está na mesa você pega se você quiser se você fizer o trabalho então converse com a pessoa que te cadastrou com o teu livro com o teu platino com o teu esmeralda com o teu diamante fala como que você vai botar a mão nessa grana no próximo ano fiscal eu tenho certeza se você ligar para ele depois em 40 minutos ele vai estar na sua casa explicando detalhadamente como que você porque ele já chegou lá ele já ganhou essa grana então ele vai saber te explicar com certeza é muita grana que tem na mesa aí para esse próximo ano fiscal aqui um exemplo aqui é do esmeralda na verdade o que é o esmeralda o esmeralda ele tem 3 platinos 3 amigos felizes porque olha só o platino que está viajando está ganhando 3 a 6 mil reais ganhando uma grana legal tu acha que é um platino triste não os platinos são felizes então esmeralda ele tem 3 desses amigos platinos então se você era uma 3 3 amigos seus platinos você vai ter um parabéns para ganhar de 8 a 20 mil mês já começa a melhorar o que você faria com 20 mil a mais na sua conta todos os meses trocaria o caro dá uma sua esposa com seu marido trocava pagava a parcela da casa não sei o que você fazia eu sei o que nós vamos fazer eu já tenho até tem as propostas o que nós vamos fazer com esse bônus e o parabéns quando você chega a esmeralda tem muitos nessa sala que estão se qualificando a esmeralda nesse nível que vai pegar um parabéns de 40 mil e 700 um depósito único mais um mensal mais os lucros na venda mais economia na casa e assim por diante e aí as viagens o diamante mesma coisa ele só dobrou ele tem 6 platinos ele tem 6 amigos felizes viajando ganhando uma grana quanto ganhou um diamante? de 15 a 30 mil claro que a gente sabe que tem diamantes por aí faturando mais de 60 mil por mês isso aqui é só um exemplo muito superficial e ele ganhou parabéns quando você se qualificar inclusive na sala aqui tem empresários que estão se qualificando a diamante agora esse ano ele vai ganhar um parabéns único de 63 mil e 500 e mais um mensal de 15 a 30 mil reais e as viagens são inesquecíveis as viagens muitas viagens inesquecíveis e aqui tempo parcial chamou muito a nossa atenção quando a gente começou porque a emo ela dá flexibilidade de tempo você pode fazer o teu horário você está trabalhando de empregado ou você tem uma empresa não é necessariamente você largar o teu emprego largar vender a tua empresa para fazer emo nós quando começamos a gente fazia em tempos parcial a gente tinha o comércio e a gente fazia nos fins de semana nos feriados à noite nos domingos enfim então essa chama muita atenção porque eventualmente você pode fazer em tempos parcial e teria um suporte falaram para nós vai ter um suporte vai ter alguém que vai orientar mas no começo nós não entendíamos muito nós achavam que eles iam fazer para nós e não eles vão orientar eles vão te orientar e foi isso que fizeram eles orientaram nós o tempo todo ou seja nós não precisamos passar por os caminhos difíceis que eles passaram eles já deram os atalhos para nós para você ter uma ideia então isso que chamou a atenção no tradicional se você conhece se você tem algum emprego se você trabalha no tradicional você percebe que lá não tem muito esse suporte lá é mais ou menos um pegando o outro não tem essa essa flexibilidade na verdade e o sem chefe também você é seu chefe então se você trabalha você tem se você não trabalha você não tem e aqui é a Emma dá sua liberdade porque a gente é sem chefe nós podemos fazer o nosso horário podemos programar nossas visitas programar nossas vendas não tem ninguém que fica ali te cutucando vai precisa fazer a não ser a sua consciência e a tua vontade de crescer quanto mais claro a gente é o próprio chefe então quanto mais nós trabalhar mais a gente vai crescer mas não tem ninguém a Emma nunca vai ligar pra você e vai dizer assim você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo você é livre exatamente sem limite aí ficou atrás acho que de uma telinha preta aí mas é sem limite na verdade você que se pula o valor quanto você quer ganhar então ou seja e no tradicional a gente tinha quando a gente tinha uma loja a gente trabalhava com uma franquia e eles definiam a meta do mês quando nós batíamos a meta do mês adivinha outro mês aumentava-se a meta e aqui não aqui você que define quanto você quer ganhar é sem chefe que nem ele não ele falou a gente define quanto a gente quer ganhar e aqui as três engrenagens então que do nosso querido Fábio de Souza Neto ele prega muito essa parte aqui que é as engrenagens pra isso dar certo eu tinha que botar a mão dessa grana agora tem esses passos básicos que a gente precisa fazer nós precisamos fazer esses passos básicos movimentação de produtos movimentação de produtos é levar o produto é mostrar o produto para as pessoas é usar os produtos é trocar todos os produtos da nossa casa os produtos negativos da nossa casa substituir pelos produtos da Ema pelos produtos do nosso mercado é movimentar é levar para mais pessoas é dar de presente aqui em casa quando tem um aniversário quando tem alguém se prepara que o presente é produto do Ema ele já sabe fico feliz ainda mando mensagem pois meu Deus do céu tia do céu como eu gostei desses produtos ainda bem que você lembrou de me trazer esses produtos e a gente brinca muito também que essa movimentação de produto não é pegar a caixa levar para a sala levar para o quarto levar para a cozinha transitar dentro de casa a caixa e sim pegar o produto ir até o teu vizinho ir até o teu amigo falar do produto e realmente movimentar o produto movimentação e convidar pessoas provavelmente você enviou o link que nem eu fiz ver o link dessa live eu estava olhando agora eles não estão aqui não tem problema mas eu fiz isso e a semana que vem adivinha vou mandar de novo só se ele me bloquear aí tudo bem mas a gente tem que convidar as pessoas a gente precisa porque não existe um mercado em que você liga uma TV dessas de alta potência que vai estar assim venha cadastrar na Ema para você ganhar mais de 130 mil reais nesse próximo ano fiscal não tenha essa propaganda nunca você vai precisar nós precisamos falar com as pessoas contadas a oportunidade então ou seja isso faz parte desse desses três engrenagens que o Fábio fala tanto olha só e é estar conectado no sistema educativo reparou aí é a engrenagem mais pequenininha que é a vermelha mas sem ela simplesmente trava aí no mais ver sem ela o sistema para você não anda a partir do momento que você coloca na tua vida o sistema educativo a engrenagem começa a funcionar por quê? é através do sistema educativo que você vai saber a falar com as pessoas a entender do produto a ser um empreendedor a aprender a crescer enfim é no sistema educativo que está 100% do nosso sucesso ou do nosso fracasso se estamos no sistema educativo com certeza teremos sucesso se não estamos com certeza vamos fracassar ou vamos ficar parada no tempo exatamente essas engrenagens aí são incríveis o sistema educativo que a Eliane falou é o INA se você tem um cadastro na EMUI e você não entrou no INA ainda você está perdendo dinheiro você está perdendo dinheiro que nem eu perdi no começo se eu não entrei no INA o INA é o instituto de negócios ali dentro tem um mestrado eu digo assim que tem um doutorado se a gente fizer tudo o que tem lá tem mais de mil conteúdos lá dentro quando acabar essa live você liga para o teu parceirador e fala assim como que eu entro nesse INA que bicho é esse que a Eliane falaram lá o INA é uma das ferramentas mais poderosas da EMUI em toda a América Latina aqui tem no mundo todo na verdade livros se você não estiver na escola de líderes da sua cidade da sua organização pergunto para quem te convidou como é que eu faço para participar da escola de líderes o INA falaram que tem uma escola de líderes onde a gente estuda um livro eu quero saber como é para mim participar a gente já tem mais de 4 anos já está entrando para o 5º ano que a gente faz esse estudo do livro todos os meses é um negócio transformador em questão de uma hora uma hora e pouquinha a gente estuda um livro pessoal então é uma compartilhada em equipe cada um com as suas ideias e a gente aprende junto a equipe descontraído muito bom e muita gente quando vê os livros a gente leva os livros para apresentar e fala mas que livro a EMUI vende livro a EMUI não vende livro são as pessoas que tem sucesso na EMUI que falam os livros inclusive qual que é tem o livro do mês aí? esse aqui é o próximo livro do próximo mês que a gente está estudando o benefício a vez de julho comece pelo portinho se você não está na escola de livros se você não tem esse livro cara acaba essa live entra no Amazon ninguém ganha nada para fazer propaganda mas o que tem de conteúdo aí dentro vai transformar vai fazer você botar a mão naqueles 130 mil reais agora durante o próximo ano fiscal com certeza mas precisa dessas informações que são pessoas de grande sucesso na verdade áudios então áudios a gente tem no Znupo café com áudio passar roupa com áudio lava-loça com áudio por quê? porque o áudio é a história de pessoas que já fizeram na prática e eles vêm compartilhar para conosco o que eles fizeram o que eles fizeram de errado o que eles fizeram de certo nos ensinando e mostrando o caminho que nós devemos seguir e o que não devemos seguir então não precisa você parar para ficar sentado escutando áudio você pode estar fazendo uma caminhada você está escutando áudio você pode estar passando roupa você pode estar no carro o nosso som no carro hoje quando a gente entra no carro é o pendrive de áudio então a gente aprendeu muito com isso as crianças nossos filhos já entram no carro e falam assim a música não dá não dá dinheiro bota áudio aí já sabe que áudio ele dá dinheiro na conta volta dinheiro na conta o áudio é isso da e-mail que nem ele falou e os eventos então você que está aqui agora isso não é um evento parabéns por você que está aqui todos os meses tem eventos são os eventos que são presenciais esse seminário para não falar mais para frente aqui esse daqui é um segredo para o sucesso não é verdade a gente precisa ter o que a gente precisa definir um sonho nós precisamos assumir um compromisso também a gente precisa a gente precisa fazer uma lista de nomes se você não se você é cadastrado na EMA e você não tem a lista de nomes você não começou a fazer o seu negócio precisa fazer essa lista de nomes pergunta para a pessoa que te cadastrou como que você faz essa lista de nomes e aí o próximo passo convidar as pessoas que foi isso que você fez que nós fizemos para estar nessa live eles não estão aqui não vai ter problema e apresentar a oportunidade então que é isso que nós estamos falando agora e aí o outro passo faça o acompanhamento depois de você cadastrar ele cadastrar o novo empreendedor você precisa fazer um acompanhamento que nem fizeram comigo a Elione quando cadastraram nós fizeram o acompanhamento começaram a colocar um livro na nossa mão começaram a colocar nós no grupo do WhatsApp para não saber para que era foi movendo as informações tudo isso é acompanhamento aconselhar-se aconselhar-se com quem já fez com nossos líderes então tudo que nós vamos fazer eles já fizeram eles já sabem o caminho então tudo que nós vamos fazer aconselha eles nem que a gente ache ah mas não é importante eu perguntar por ele é importante sim porque se eles já fizeram e se você está prestes a fazer uma coisa errada eles podem estar te opinando não faz por aqui faz assim então aconselhe-se sempre 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 e oitavo passo duplique o padrão duplique tudo isso para o novo empresário que entrar esse aqui é um segredo que já tem quase 60 anos esse daqui que foi inventado por Dester Yeager muitas empresas de marketing usam esse daqui que é o padrão de oito passos na verdade a gente é muito grato por esse daqui como diz o nosso grande duplo diamante ele fala assim coloca o padrão de oito passos debaixo do braço e vai para a rua cara isso aqui é o segredo e aqui como falamos que tem evento então seja uma orientação empresarial por semana você está aqui ouvindo a gente aqui aturando nos aturando parabéns você está participando de uma orientação empresarial por semana são um seminário por mês aqui tem um aqui em Cascavel a gente tem o Fábio são esmeraldas lá de Cuiabá mas você tem no seu estado ou no seu país na sua região procure você precisa estar num seminário para colocar a mão naquela grana nós precisamos estar todos os meses porque a gente vai estar lá com pessoas positivas as pessoas vão contar o que eles fazem literalmente na prática a convenção então que será dia oito dia nove do dez imperdível com esses palestrantes aqui da Argentina Júlio e Natália e Alberto e Lilian do México do México a Júlia e a Natália ficaram meio escondidinhas aqui atrás do Ocho pra ver que você não está vendo aqui mas eles estão aqui é um casal muito jovem da Argentina e eles vêm contar o que eles fazem na Argentina o negócio lá vem crescendo muito lá na Argentina eles fazem seminários gigantescos convenções gigantescas e eles vêm contar porque a Emo não paga palestrante para falar bonito ele não paga o coach dos coach para falar bonito ele apaga o evento paga as pessoas que fazem na prática eles vêm contar isso compartilhar o que eles fazem isso lá na prática então eu digo pra você assim lá na convenção foi lá onde nós tomamos a decisão que o coach qualificou a prata você lembra nós éramos fundadores a 15% fundador e aí fomos numa convenção e tinha um americano graças a Deus que aquele americano foi lá e ele falou assim se você é 15% hoje você pode chegar a prata e faltava 5 dias para chegar a prata 3 dias para chegar a prata voltando da convenção e não saia mais aquilo porque ele deu o caminho eles dão o caminho para nós lá na convenção na verdade nós faltamos 15% lá na convenção porque lançaram o produto faltava 100 e poucos pontos para nós vir e 15% lá nós foi dia 27 de março e dia 30 era encerramento e nós fechamos então é o poder de uma convenção vai que você vai ter a visão se esse negócio é para você ou não exatamente então se você não tem ainda ingresso como que consegue isso é muito barato é baratíssimo o investimento tem lá peça para a pessoa que te cadastrou como que você vai estar nessa convenção que vai ter em Curitiba e tem em São Paulo também tem no mundo todo mas enfim vamos falar aqui do Brasil na verdade que tem esses dois lugares ele começou a trabalhar e tal nós se qualificamos 2017 a Platina fomos numa viagem em amigos incrível em São Paulo eu nunca imaginei que a Evo ia colocar nós no mantel daquele nível a gente estava lá a gente começou a entender o negócio como nós qualificamos a Platina na verdade mas em 2018 nós estivemos no Caribe também tivemos com amigos em 2019 tivemos na Disney também aumentando os amigos olha só e aí depois veio a pandemia daí veio uma viagem atrasada em 2022 nós estivemos em Cancun imagina só em família imagina só quatro crianças em Cancun lá no hotel Xcareti simplesmente um hotel cinco diamantes cara e por que que a gente mostra isso a gente não mostra esse gabato em nada mas assim como nós conseguimos se eu e o Adir conseguimos essas viagens imagina você que está do outro lado da telinha nós é agricultor nós fomos empregados nós fomos do fruto da grota morava na beira da gentita e hoje sonhava desde pequena andar de avião e olha só se a gente conseguiu imagina você que está indo lá da telinha que já está com as informações também com certeza conseguirá exatamente fala aí pra pessoa que te cadastrou como que você vai estar nessa viagem todo ano tem uma viagem como que você vai estar nessas viagens fala pra ele que o Adir e o Nuno falaram que agora na próxima viagem você vai estar junto com a gente agora onde você deseja estar pessoal profissionalmente daqui 5 e 10 a 30 anos os anos vão passar essa é uma pergunta que fica então os anos passa tão depressa que a gente nem vê e como você quer estar daqui 5, 10, 30 anos a gente já botou meta como a gente vai querer estar e você? já colocou? exatamente nos livros lá nesses livros que foi indicado que as pessoas indicam que as pessoas de sucesso indicam tem lá como fazer essas metas então coloca as metas que vai passar daqui 5 anos o Adir e o Nuno vão estar aqui falando assim e aí aonde você vai querer estar daqui 5, 10 anos claro a gente vai colocar algumas fotos aqui não é pra se acabar que o Adir e o Nuno falou mas é onde a gente quer estar você também pode estar todo mundo nós podemos estar a gente pode conquistar então ou seja vai passar o tempo 5, 10, 30 anos vai passar acredito isso vai passar e todos nós podemos fazer a diferença podemos fazer a diferença pra nossa vida pra nós mesmo pra nossos filhos pra nossa família pra sociedade para o próximo então todos nós podemos fazer a diferença nesse mundo não podemos passar por esse mundo sem deixar nada sem deixar um legado podemos sim fazer a diferença e a gente agradece do fundo do coração pela presença de todos vocês aí pedimos desculpa por pela aquela faixa estar aparecendo nas imagens no seu slide aqui pra nós não aparece não sei o que ele deu a gente pede desculpa realmente não sei como aconteceu né exatamente mas enfim na próxima amanhã vai ter alguém aqui com grande resultado com o maior resultado nosso e tal vai estar compartilhando aqui do jeito dele do modelo dele convide volte a convidar as pessoas convide o seu cunhado convide o seu vizinho pra estar aqui e tal talvez a sua rede comece a ampliar cada vez mais então seja não podemos desistir a gente é muito grato mesmo por poder compartilhar com você aqui esse momento aqui se você tiver alguma dúvida fale com a pessoa que te cadastrou fale com ele ou deixe no chat aqui a gente vai poder estar olhando aqui pode estar respondendo alguma coisa se tiver alguma dúvida pode estar nos comunicando aí beleza meus amigos um forte abraço nos vemos por aí nas praias e nas lives da vida até mais até mais boa noite Deus abençoe Deus abençoe